assentos, depois do risco já, do cristiano, né, vamos contar essa história pra ele, ele correu um risco, que bênção né, a gente glorifica o nome do Senhor em tudo, exaltamos o nome do Senhor, amém? Efésios capítulo 1, se você quiser acompanhar a leitura dessa noite, e nós vamos iniciar essa leitura, no versículo de número 3, Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido, para sermos dEle, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencemos somente a Deus, e nos apresentarmos diante dEle, sem culpa, por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido, que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer, e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido, e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar, por meio de Cristo. Amém? Nós precisamos compreender definitivamente, que em Cristo, e inclusive esse texto, na minha tradução, começa, agradecemos ao Deus e Pai, a nossa gratidão a Deus e Pai, por nos oportunizar, estarmos hoje, diante dEle, nos valermos de ministrar diante da sua presença, de sermos filhos de Deus, de termos uma herança eterna, de termos uma identidade, de termos uma herança em Deus, uma coerança em Cristo, de poder ministrar diante da presença, de ter o nome escrito no livro da vida, de ter os nossos pecados perdoados, justificados, e Ele ainda diz que nós somos, diga comigo, abençoado, em Cristo, há sobre nós, estabelecido uma palavra, de tantas palavras, que Cristo nos impulsiona a estar, e a usufruir, Ele diz uma palavra, que talvez é uma palavra, que você ora, busca, pede, clama, Ele diz que nós somos abençoados, em Cristo, nas regiões celestiais, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, já nos abençoou, em outra tradução, com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, em Cristo, há uma promessa macro, tudo está nele, tudo que se trata de Deus hoje, está no Filho, tudo que representa Deus Pai, está no Filho, toda a representação de Deus Pai, está em Jesus, Ele é o fundamento, por Ele, por meio dEle, e para Ele, são feitas todas as coisas, nele eu posso todas as coisas, tudo eu posso, naquele que me fortalece, nele, eu me mantenho, sem distração, porque, eu fixo os meus olhos, no autor e consumador, na minha fé, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o mediador, Ele é o reconciliador, Ele é aquele que está à direita do Pai, intercedendo juntamente ao Pai, como intercessor, também advoga as nossas causas, somos sacerdote permanente, nos autorizando a entrar na presença do Pai, para apresentar sacrifícios espirituais, agradáveis a Ele, Ele é o Filho de Deus, que ressuscitou, e que a qualquer momento, vai cumprir, a palavra do seu retorno, retorno esse, Ele também é aquele que está preparando para nós, morada, e aquele que vai vir nos buscar, como uma noiva, e nós vamos estar aguardando, uma igreja sem mácula, sem ruga, sem defeito, encontrar Ele nos ares, se estivermos vivos, seremos arrebatados, se já tivermos falecido na carne, em Cristo, ressuscitaremos, com Ele, com o corpo glorificado, nós precisamos entender, que hoje, 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 em Cristo, o que nós somos, definitivamente, através da fé, o que nós temos, definitivamente, através da fé, mas, eu quero também, falar hoje, de algo, que fragmenta, Cristo, cada, área, da tua vida, para cada, área, da tua vida, existe, um princípio, aonde, Cristo, que é o macro, de todas as coisas, que tudo está nele, é fragmentado, através do princípio, a bênção, que está, que nós temos, em Cristo, para que ela, chegue em áreas, específicas, da nossa vida, natural e humana, um princípio, sempre, antecede, o cumprimento, de uma promessa, alienada ao princípio, cada área da sua vida, existe um princípio, e quando você, pratica, o princípio, tudo que está em Cristo, que é o macro, é fragmentado, naquele princípio, e pela prática, existe uma promessa, que é estabelecida, em áreas específicas, da nossa vida, para tudo, que você imaginar, existe um princípio, a prática, do princípio, que está ligado, a Cristo, cada princípio, praticado, uma promessa, alienado, aquele princípio, é estabelecido, uma chuva, uma chuva, o princípio, abre a compota, daquilo, que está em Cristo, e ali então, a promessa, é como uma chuva, que cai, naquela área específica, da nossa vida, da nossa vida natural, da nossa vida humana, por quê? Porque aquilo, que está nas regiões, celestiais, em Cristo, precisa agora, se materializar, até você, tudo aquilo, que está nas regiões, celestiais, já estabelecido, em Cristo, conquistado, por Cristo, na cruz, definitivamente, está aguardando, agora, a prática, de um princípio, preste atenção, tudo aquilo, que Cristo, conquistou, na cruz, está aguardando, agora, por mim, por você, a prática, de um princípio, para que, de maneira fragmentada, em áreas específicas, aquilo, que está em Cristo, chegue até você, no campo natural, e se materialize, diga assim, cada princípio, tem uma promessa, por isso, a importância, que a Bíblia diz, olha, não sejamos, somente, ouvintes da palavra, mas, sejamos, também, praticantes, quando o Senhor, está falando isso, Ele, não está, cobrando, de maneira, nociva, a igreja, Ele, só está, dizendo, que, a prática, a um princípio, específico, faz, aquilo, que está em Cristo, na totalidade, no macro, ser fragmentado, por aquele princípio, e ali, uma promessa, é estabelecida, naquela área, princípios, são, são como, com portas, que se abrem, por isso, que Josué, 1,8, já no Antigo Testamento, ele diz, olha, medita nesse livro, de dia e, de noite, medita nesse livro, de dia e de noite, e se você praticar, segundo aquilo, que está escrito, você será bem sucedido, ou seja, áreas específicas, da nossa vida, aonde a bênção, de Deus, que está em Cristo, chega, até o mundo, natural, pela prática, do princípio, através da sua fé, você chama, a existência, daquilo, que está, nas regiões, celestiais, em Cristo, pela prática, do princípio, então, você começa, a usufruir, no campo natural, por isso, a importância, de meditar, nas escrituras, por isso, a importância, de ser praticante, você não ser praticante, ou eu não ser praticante, dos princípios, não vai nos tirar, a salvação, mas nós não sermos, praticante, dos princípios, ligados a Cristo, vai nos impedir, de viver, uma vida abundante, de viver, uma vida plena, Deus, não vai fazer, nada, sobre aquilo, que Ele já estabeleceu, na prática, diga assim, Deus, não vai fazer, na minha vida, aquilo, aquilo, que está, na prática, do princípio, existem coisas, que Deus, não quer que você peça, existem coisas, que Deus, não, quer que você, fique clamando, para que aconteça, existem coisas, que Ele quer que você, pratique, porque aquilo, que você está pedindo, para Ele fazer, já tem, uma autorização, quando você praticar, o princípio, para receber, existem coisas, que já estão, alincados, ao princípio, já estão, autorizadas, em Cristo, e que está, aguardando, a prática, do princípio, específico, para que, aquilo, que Ele já, estabeleceu, chegue até você, tem coisas, que não são, pedíveis a Deus, existem, coisas, que, estão aguardando, a prática, e que, tudo aquilo, que está estabelecido, vai ser, regado, naquela área, específica, áreas, específicas, da sua vida, que, começarão, se valer, da bênção, de Deus, que passa, por Cristo, e aí, Cristo, estabelece, naquele princípio, específico, e aí, a prática, daquele princípio, específico, acontece, aquela chuva, da promessa, por isso, que, nós, meditamos, nas escrituras, por isso, que, nós, precisamos, a cada dia, compreender, o que está escrito, sobre, a revelação, do fogo, do Espírito Santo, juntamente, com, aqueles, aqueles, que, aqueles, têm, recebido, essa, revelação, do Senhor, para, para, ser, cooperador, para, contribuir, como, fundamentadores, como, edificadores, da igreja, por isso, que, ele diz, que, para você, praticar, um princípio, você, precisa, de quê? De fé, e, por isso, que, ele diz, que, as bênçãos, elas, seguem você, diga assim, quando eu sou, praticante, dos princípios, a bênção de Deus, me segue, segue, em que sentido? Ela é autorizada, a regar a tua vida, pela, pela, prática, existem, elevações, da nossa, vida, que, vão acontecer, pela, prática, ou, pela, defesa, do princípio, eu, fico, vendo, Daniel, quando chegou, na, Babilônia, e, ali, Daniel, Daniel, ele, não, se, expôs, para, ninguém, ele, não, falou, da, sua, fé, para, ninguém, ele, foi lá, querer, forçar, nada, em Babilônia, Daniel, não, fez, isso, o que, Daniel, fez, Daniel, só, defendeu, o que, ele, acreditava, de que, que, Daniel, defendeu, o que, ele, acreditava, diga, para, que, está do seu lado, praticando, cada, momento, que, vinha, uma, cultura, de Babilônia, Daniel, simplesmente, era, praticante, de um, mandamento, ele, não, se, dobrava, a outros, deuses, o que, ele, fez, em todo o tempo, em Babilônia, ele, defendeu, o mandamento, mas, como, que, ele, defendeu, o mandamento, praticando, o mandamento, ele, ele, falou, para, alguém, mudar, sua, vida, e, nenhum, tempo, ele, cobrou, Babilônia, de nada, a, única, coisa, que, ele, fez, dentro de Babilônia, foi, ser, praticante, foi, defender, o mandamento, através, de, uma, vida, prática, permanente, e, constante, todas, as, vezes, que, Babilônia, chegava, com, uma, cultura, sobre, ele, ele, se, valia, da, cultura, que, ele, praticava, a, sua, essência, e, ele, defendia, mandamento, como, que, ele, defendia, ele, disse, olha, eu, não, posso, me, prostrar, outros, deuses, mas, Daniel, você, foi, elevado, como, governador, nesse, lugar, todos, vão, você, governador, mas, eu, eu, não, eu, não, posso, me, prostrar, porque, eu, defendo, algo, prático, que, eu, acredito, então, eu, vou, continuar, me, prostrando, somente, a, um, Deus, ele, falou, mas, Daniel, se, você, não, fizer, isso, tem, uma, sentença, e, a, sentença, é, morte, e, o, que, ele, fez, nada, ele, só, se, manteve, firme, em, adorar, somente, um, Deus, cada, momento, que, Daniel, se, posicionava, na, defesa, praticante, do, mandamento, e, ali, então, naquela, noite, quando, ele, foi, colocado, dentro, daquela, cova, para, ser, morto, no, outro, dia, diga, assim, Deus, foi, com, ele, mas, porquê, que, Deus, foi, com, ele, porque, ele, praticou, mandamento, então, ele, atraiu, o, poder, de, um, deus, a, benção, de, um, deus, a, validação, de, um, de, e, aí, quando, o, rei, viu, ele, no, dia, seguinte, o, que, o, rei, o, rei, se, prostrou, também, compreendeu, também, a, cultura, que, ele, carregava, e, a, cada, prática, de, Daniel, ao, mandamento, ele, era, elevado, e, sabe, porque, que, ele, era, elevado, dentro, de, Babilônia, não, porque, ele, cedia, para, Babilônia, ele, era, elevado, dentro, de, Babilônia, por, ser, defensor, do, mandamento, e, ali, a, cada, momento, de, embate, que, ele, ele, podia, testemunhar, aquilo, que, acreditava, o, rei, clareava, o, entendimento, a, cultura, do, reino, ou, a, cultura, do, céu, de, deus, era, proclamado, no, ambiente, as, pessoas, ficavam, conhecendo, o, que, ele, acreditava, e, ele, era, elevado, em, mais, um, lugar, para, que, ele, pudesse, fazer, diferença, a, cada, elevação, dentro, de, Babilônia, chegou, o, de, nós, como, igreja, atrairmos, tudo, aquilo, que, Deus, estabeleceu, em, Jesus, pela, prática, dos, princípios, ou, pela, defesa, dos, princípios, na, prática, mas, se, nós, encontrarmos, resistência, não, por, causar, resistência, a, ninguém, simplesmente, por, ser, praticante, do, princípio, do, evangelho, diga, para a pessoa, que, está do seu lado, resista, porque, talvez, essa, defesa, do, princípio, vai, abrir, o, entendimento, de, muitas, pessoas, ao, seu, redor, como, que, Daniel, ia, fazer, diferença, dentro, da, Babilônia, se, não, fosse, pela, prática, do, mandamento, o, que, ele, podia, fazer, como, ele, podia, ser, um, missionário, em, Babilônia, como, podia, ser, luz, em, Babilônia, como, ele, podia, ser, sal, em, Babilônia, como, ele, podia, defender, algo, e, trazer, a, cultura, do, céu, para, terra, ou, comunicar, cultura, do, céu, para, terra, a, cada, momento, que, Babilônia, criava, algo, ele, se, posicionava, no, princípio, somente, isso, diga, assim, a, no, princípio, proclama, o, reino, na, escola, no, trabalho, no, negócio, que, vai, fazer, é, a, grande, chance, de, você, poder, pela, prática, do, princípio, ser, sal, da, terra, e, luz, do, mundo, é, grande, oportunidade, de, você, proclamar, a, cultura, do, reino, o, evangelho, e, não, só, receber, por ser, praticante, aquilo, que, Deus, estabeleceu, em, Jesus, mas, ser, luz, na, vida, de, muita, gente, gente, ser, sal, na, vida, de, muita, gente, se, nós, não, formos, praticantes, dos, princípios, nós, vamos ser, talvez, um, sal, insípito, uma, luz, que, não, uma, lâmpada, que, não, produz, a, luz, da, eternidade, então, o que, que, nós, temos, que, defender, todos, os, dias, a, prática, diga, para a pessoa, que, está do seu lado, seja, praticante, medite, nas, escrituras, junto, com o Espírito Santo, entenda, que, cada, princípio, é uma, chave, que, vai, levar, você, para dentro, de um, cenário, de uma, promessa, pegue, essa, chave, e, entra, dentro, de cenários, que, estão, te, aguardando, nesses, dias, nessas, viagens, apostólicas, pessoas, tenho, recebido, telefonemas, em cima, de telefonemas, de, que, estão, agradecendo, a, Deus, não, é, porque, nós, fizemos, alguma, coisa, simplesmente, porque, nós, levamos, chaves, baseadas, em, princípios, que, estão, ligados, ao, macro, que, a, Cristo, e, essas, pessoas, pegaram, essas, chaves, deram, uma, resposta, prática, a, essas, chaves, e, entraram, dentro, do, cenário, de, usufruir, aquilo, que, Deus, quer, que, você, usufrua, porque, se, esse, princípio, está, lá, é, porque, Deus, quer, que, aquilo, que, ele, estabeleceu, em, Cristo, chegue, até, a, tua, vida, esse, princípio, não, está, lá, por, acaso, é, Deus, comunicando, com, você, dizendo, filho, filha, isso, daqui, não, é, para, quando, você, ressuscitar, comigo, isso, aqui, que, está, escrito, aqui, é, para, agora, isso, é, para, você, usufruir, hoje, e, quem, estabeleceu, para, você, eu, estabeleci, para, você, eu, deixei, escrito, para, você, eu, alienei, a minha, palavra, para, se, cumprir, mas, filho, não, pede, aquilo, que, você, só, vai, receber, se, você, praticar, existem, coisas, que, não, é, para, você, é, para, você, praticar, eu, me lembro, que, eu, fiz, um, atendimento, na Europa, sobre, casamento, estabeleci, ali, quatro, chaves, espirituais, para o casamento, eles, mandaram mensagem, dizendo, que em 20 anos, eles, eles, não, acreditam, o que está acontecendo, milagres, estão acontecendo, o poder, de Deus, está, se manifestando, porque, eles, se alinharam, eles, deram uma resposta, a palavra, e, estão, usufruindo, especificamente, nessa área, outros, nós, conversamos, sobre, finança, estabelecemos, ali, várias, chaves, de, vários, ângulos, desde, administração, como, de, tantas, outras, questões, nessa área, eles, também, estão, ligando, para, testemunhar, engrandecer, o nome, do Senhor, que, já, conseguiram, enxergar, o que, Deus, está, fazendo, eu, creio, que, nessa noite, existem, muitas, coisas, ou, muitas, perguntas, e, muitas, respostas, que, vocês, gostariam, de, ouvir, que, na, prática, do, princípio, e, que, quando, nós, começarmos, a, dar, passos, e, a, resposta, em, obediência, a, essa, prática, dessas, chaves, espirituais, o, que, está, estabelecido, em, Cristo, que, Deus, estabeleceu, vai, ser, fragmentado, naquela, área, específica, que, vai, até, você, e, você, vai, usufruir, de, coisas extraordinárias, dica assim, coisas extraordinárias, eu, viver, ainda, esse ano, diga assim, a palavra, tem, poder, vocês, viverão, questões, extraordinárias, ainda, esse, ano, e, as, compotas, que, vão, se, abrir, a, prática, é, lindo, demais, ver, famílias, inteiras, igrejas, inteiras, simplesmente, colhendo, o que, Deus, prometeu, estabeleceu, para, sua, igreja, eles, usufruindo, de, cada, promessa, e, eu, vejo, no meu, espírito, hoje, eu, estou, vendo, no meu, espírito, e, sentindo, o cheiro, de, cumprimento, de, promessa, vou pedir, para, equipe de louvor, se posicionar, e, vou, trazer, só mais, esse, pilar, para, gente, abrir, nosso, entendimento, você, lembra, de, Gideão, Gideão, batendo, triga, onde? No, lagar, ele, batendo, trigo, no lugar, de, de, uvas, e, ele, um, dia, disse, para, Deus, por que, que, eles, estavam, sendo, saqueados, daquela, forma, pelos, medianitas, por que, que, os, seus, antepassados, viveram, tantas, coisas, com, Deus, por que, que, ele, estava, dentro, da, terra, da, que, mana, leite, mel, mas, ele, não, estava, usufruindo, daquela, palavra, e, aí, o anjo, veio, falou com ele, primeiro, veio um profeta, dizendo, que, tudo aquilo, estava acontecendo, porque, Joás, o seu pai, quebrou, um princípio, qual, foi o princípio, que, o seu pai, quebrou, Joás, ele, começou, adorar, dois, deuses, estranhos, ele, profanou, o altar, de adoração, Baal, e a cera, por causa, disso, aquela, palavra, que, Deus, estabeleceu, foi, retida, então, aquela, palavra, eles, estavam, na terra, da promessa, em Canaã, na terra, prometida, que, mana, leite, mel, mas, a terra, não, estava, mais, mandando, leite, mel, ela, estava, sendo, saqueada, pelos, medianitas, tudo, que, eles, plantavam, eram, saqueados, e, aí, então, depois, que, o povo, clamou, o profeta, veio, liberou, a palavra, e disse, olha, tudo isso, está acontecendo, porque, vocês, profanaram, o altar, de adoração, então, agora, vocês, quebraram, um princípio, então, a promessa, que está, no princípio, é retida, e, aí, então, o anjo, veio, falou, com Gideão, falou, Gideão, ser forte, corajoso, o senhor, a falar, com Gideão, Gideão, falou, mas, como? Explica, para mim, porquê, que eu, que eu, não estou, usufruindo, de tudo, que Deus, prometeu, os meus, antepassados, nessa terra, aí, ele disse, assim, porque, teu pai, Joás, profanou, o altar, ele, quebrou, um princípio, você, vai ter que, fazer, uma coisa, Gideão, você, vai ter, que, destruir, o altar, profanado, estabelecer, um altar, correto, e, a hora, que, você, fazer isso, foi, o que ele, fez, a noite, junto, com uma equipe, foi lá, destruiu, o altar, de Baio e a Sera, eles, já estavam, cativos, por sete anos, pegou, o boi, de sete anos, do pai, colocou, como sacrifício, no altar, correto, ao Deus, único, queimou, aquele sacrifício, adorou, a Deus, um altar, público, houve, um embate, no outro dia, para que, ele, fosse, morto, por ter, feito isso, mas, o altar, foi, restaurado, diga assim, comigo, toda uma nação, voltou, a usufruir, do que Deus, havia, prometido, a prática, do princípio, atrai, a totalidade, do que Deus, prometeu, mas, a quebra, de um princípio, impede, também, aquela palavra, diga assim, toda palavra, que Deus, estabeleceu, em Cristo, está ligado, a um princípio, específico, todos, todos os dias, eu medito, em cada princípio, medito, na totalidade, das escrituras, busco, por meio, do Espírito Santo, na presença, por meio, de oração, e adoração, e compreendendo, através da fé, porque é pela fé, que nós entendemos, e ali, o que eu faço, depois que o Espírito Santo, me dá o entendimento, agora, eu vou praticar, a prática, é um processo, mas assim, diga assim, de repente, a chuva, chega, e eu vejo chuva, chegando pela prática, vamos ficar de pé, irmãos?